Hoje, meu amigo, nós vamos jogar os jogos mais... Eiii! Pra começar, por que você não cala a sua boca, hein? A sua boquinha em silêncio. É assim que eu prefiro as coisas. Ô, galera, eu não sei o que tá acontecendo... Cala a boquinha. Olha só isso aqui. Você consegue ver bem aqui, hein? É isso mesmo, seu lixo. É você jogando esse joguinho fácil. E se você olhar bem aqui, você tá jogando esse outro jogo bem fácil. Seu mer**. E dá uma olhadinha aqui também. Responde olhando nos meus olhos. Isso é um jogo de verdade pra você? Teu mer**. As coisas desse canal têm sido muito fáceis. E por isso que eu vou mandar nessa porra hoje. Tá, galera, eu realmente não tô entendendo. Eu sou World Mission. E hoje nós vamos jogar... Nós não, né? Esse mer**. Os jogos mais difíceis da história. É, é isso aí. Eu gosto de jogos difíceis. É, eu gosto quando isso acontece. É difícil pra caramba. Dark Souls, seu mer**. Já jogou Dark Souls? Tem medo, né? O fato de um inimigo te matar a qualquer momento te assusta? É? Tu prefere que o jogo te pegue pela mãozinha e te leve com uma setinha pro objetivo, seu mer**? Não tem nada a ver. Eu gosto de jogos com enredo. Eu gosto de enredo, de sentimentos. Seu mer**. Como primeiro desafio, você vai jogar Dark Souls. E de cara já vai enfrentar o teu pai. Esse chifru. É de boa. É só passar do início do jogo que eu já vi que tu fez em outro vídeo aí. Na verdade, tu não, né? Teu primo. Aquele calvo jogar melhor que tu, p***. Vai matar aquele cara de novo. Só que dessa vez tu. E aí tu vai prosseguindo. Uma hora tu vai chegar numa ponte, seu mer**. Nessa ponte tem o cara que tu procura. Eu quero a cabeça dele. Você vai trazer ele pra mim. Eu vou botar na minha estante. Bom dia, galera. Alguém viu um chifrudo gigantesco, hein? Poxa vida, encontrei três. Mexe meu saco. Será que eu consigo eliminar eles devagarinho sem que ninguém me veja? Eu vou bem devagarinho assim, ó. Tá, acho que agora o caminho tá livre pra eu progredir, né? Mas vai ter mais corno, né? Vai ter mais corno. Eu sinto cheio de corno, ó. Aí, ó. Acho que era essa porta aqui, ó. Pra mim era uma porta assim. Meu Deus, que transição magnífica, cara. Ué, eu recebi uma ótima dica de que teriam uns arqueiros atirando em mim, então eu poderia matar eles antes da batalha. Já subi lá e os eliminei. Falaram que teria um chifrudo na ponte. Eu não vejo nenhum chifrudo além de mim aqui. Vai vir lá de cima, ó, que tá quebradinho. Eu até sei. Pô, e cês gostam de sofrer, né, cara, desses jogos aí, né? Olha o meu tamanho. Olha o tamanho disso. Eu tô brincando. Bati, bati, bati. Desvi... Não desviei. Levanta! Bati, bati, bati. Desviei. Eu desviei, cara! Sim, é eu. Pô, e lá fui eu correr mais meia maratona pra levar uma machadada na cabeça no final. Susto, mano. Achei que eu tinha desviado da cornidão. Beleza, cheguei, cheguei. Vamos de novo. E olha só, parece que ele tá indo direto no pós. Ele criou bolas, finalmente. Ele vai conseguir... Ai, quer ver? Eu pulo e... Tá certo! Não tinha menos vida do que eu pensava. Tá, recupera... Meu punish. Ah, bati. Vai, vai, vai. vai. Ai, levei. Não! Eu tava muito bem. Bom, de novo, rushei até o boss, né? Só que dessa vez, a porta, aquela porta branca de né, que fica, não tava ali, cara. Eu, eu não entendi porcaria nenhuma, né? Mas fui investigar. É, e o chefão realmente não tava aparecendo, velho. Ele, ele simplesmente não espanava. Então, eu pedi ajuda ali pro Soulslikes Lovers de plantão, o Matias, depois de explicar tudo que aconteceu, ele me disse isso. Me explica o que aconteceu aqui, cara. Eu não entendi porra nenhuma. Quando ele te bateu e te joga na ponte, no processo antes de entrar a tela de loading, ele caiu da ponte e morreu e contou aquilo pra você logo ele não instalar. É, aparentemente, eu não vi o que aconteceu porque eu virei o rosto na hora. Fiquei meio puto que eu caí da ponte. Eu caí e o chef caiu logo em seguida. Eu nem imaginei que isso era possível. Caraca, mano. Nunca, nunca vi a vida sorrir pra incompetente dessa forma, tá ligado? Nunca vi. Põe, só pra ter certeza que eu não perdi nada, eu continuei progredindo mais um pouco. Cara, que loucura que eu fiz aqui, mano. Peraí, que porra! Tem um dragão aqui, cara! Ok, deixa quieto. E galera, é oficial, tá bom? Eu vou deixar de ser calvo. Repito, eu vou deixar de ser calvo. E eu tô falando sério, cara. O que aconteceu é o seguinte, eu apertei a mão da manual e topei um desafio oficial de quatro meses de tratamento que vai ser registrado aqui nos vídeos. Eu achei irado porque além de eu poder tapar minhas entradas, né? E não tem mais que ficar me preocupando com o ângulo que eu apareço no quadro. Eu ainda vou poder apresentar pra vocês toda a minha evolução e mostrar como funciona o tratamento personalizado que a manual oferece. Manual, que pra quem não conhece, é referência em tratamento de calvície mundo afora. E ao contrário dos jogos que a gente vai jogar hoje que dificultam tua vida, oferece o tratamento mais fácil do mundo, já que pode ser feito aí da tua casa, né? Por isso que eu quero te convidar pra vir comigo nesse desafio. Aproveita que a gente entrou em abril, cara, e para de mentir pra ti mesmo com aquelas clássicas disfarçadas de entrada pra fingir que tá tudo bem com teu cabelo e vambora, cara. É de boa, é só entrar no site que tá na descrição e responder umas perguntas sobre a tua saúde, o teu nível de calvície em específico e pronto. Vai receber uma prescrição de um médico especialista pro teu caso e é só fazer o pedido dos produtos. Eles vão chegar na tua casa com frete grátis e uma embalagem super discreta. Depois disso, inclusive, vai ter acompanhamento clínico alimentado e sem custos extras durante o tratamento. Cara, eu já fiz outros tratamentos no meu passado e posso te afirmar, tá? Que a manual é a que oferece os produtos de mais qualidade e praticidade disparadamente. E esses resultados aí de clientes reais com antes e depois do tratamento reforçam isso, né? E ó, logo teremos o meu antes e depois também, ó. Eu não vejo a hora, sinceramente. Então, bora junto? Clica no link na descrição e utiliza o meu código promocional ORD pra ganhar 40% de desconto na tua primeira compra, além de frete grátis ainda. Isso vale por tempo limitado. Então, aproveita, vamos tapar nossas calvícies de uma vez por todas. Tamo junto e obrigado, o manual, vou patrocinar esse vídeo. E olha só o que o Vitor Alves falou. Vou primeiro contra. Eu era criança, quando joguei, lembro de ter tomado uma surra no game. Aposto que esse cara criança é melhor do que tu jogando hoje. Você ouviu o cara, ele quer que você jogue contra do Nintendinho. Isso aqui era jogo de verdade, não é essas... Tela que tem hoje em dia. Vai jogar essa merda, não é só. Esse é um jogo difícil. Esse é um jogo difícil. Olha só, olha só. Eles tão dizendo que é difícil ir pra esquerda e pra direita e atirar. Aí, ó. Ai, 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 ai. Tá. Não, já se liga na Play do Pai. Onde é que tá vindo esses... Ai, 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 ai. Au! Olha a jogadinha de quem manja. Sabe o que tá fazendo aí, ó. Confortável, jogando em casa. Tipo de jogo que ele conhece. Conhece muito. Dá pra ver, né? Não, inacreditável. Finalmente? Tá, eu mandei um pouquinho mal. Admito. Lá no fundo só. Pô, eu sei que meu editor tá botando uma série de mortes minhas sem contextos, tá? Mas a verdade é que eu sou bom. Isso aí é um boicote do editor, objetivamente. E o que que é isso aqui, então? Ah, eu peguei uma... Ah, cara. Eu peguei... Entendeu esse? Atirou pelas costas, covarde! Ai, quando eu atiro pelas coisas... Pô, mas é a primeira fase, né, galera? Então é só ir reto, chegar no chefão. Ai, tem chefe, porra. Perdeu uma vida. Ah, eu tô bem. E matar o chefão. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Não, e o cara tá se achando brabo, só porque passou da primeira fase de merda. Hum. A porra. Aproveita que tu é bom e joga tudo de novo, trouxa. Vamos lá, galera. Não, não era pra pular, não, tio. Pulei de propósito. Ah, tá. Pelo amor de Deus, vai, pelo amor de Deus. Pulei, certo? Pulei. Uh, uh, vai. Só tenho uma vida. Uh, o que que aconteceu? O que que é isso? Não. Boa de jogos. Fala, cara. Eu tenho uma historinha pra contar. Sabe, essa noite eu invadi a casa de um otário. O trouxão tava lá dormindo igual um babão e eu invadi mesmo assim. Tinha um objetivo muito claro. Queria colocar um medidor de frequência cardíaca nesse babaca. Ah, tu botou um medidor de frequência cardíaca. O babaca é tu. É isso mesmo. E esse é o próximo desafio. Eu que mando nessa porra. Ah, já falei? Já falei isso? Produção entendeu já? Você vai jogar getting, get, getting over, getting over it, getting over it, getting over it, getting over it, get, pelo menos eu não sou virgem. O seu desafio é muito claro. Joga esse jogo, o Gavin Oterish, e não pode deixar tua frequência cardíaca passar de cem batimentos. É, você não sabe, mas o coração humano acelera quando você tá puto. O meu batimento agora está em cem, porque eu tô muito puto. Tem um gamer Nutella na minha frente. Esse sou eu monitorado em tempo real, mano. Não sei nem se tá no lado certo, mas vamos ver, né? Se eu me estressar, vocês vão saber. Tava que saudade dessa doença aqui. Bota aqui. Ai, não, peraí. Só o carequinha Jones, faz o seguinte. Faz o seguinte. Isso, boa, cara. Boa. Agora só não seja burro. Vou até direto pra lá, tá? Direto. Vai. Ah, agora tu pagasse um pauzinho, né? O quanto eu tô dominante nessa situação aqui. Vai dizer que não. Fala assim, não. Pé brabo, hein? E... E vai. Não, não. Não, Bennett, fode. Isso me deu raiva um pouco. Para na moral. Para na moral. Para na moral. Para na moral. Tá tão nítido assim que eu tô um pouquinho nervoso. Eu queria esconder isso dos outros. Vamos lá, bem forte, mano. Cara, e eu sei que parece que eu joguei pouco porque eu progredi pouco de fato, mas a verdade é que eu joguei bastante, cara. E esse jogo é tão irritante, velho. Chegou um ponto que eu esqueci que eu tava gravando. Eu não queria saber de mais nada, a não ser sentir ódio e viver ele. E o real comecei a ficar muito puto num nível que, assim, nem... nem é legal, assim, entendeu? Pra um vídeo do YouTube. Sabe o que eu quero dizer? É, aparentemente, esse cocôzão perdeu. Olha aqui o batimento dele. Passou facinho de 100. E ninguém fracassa comigo e sai imposto. Oh, de jogos. Oh, de jogos. Oh, de jogos. Oh, de jogos. Eu tô aqui, cara. Eu não saí daqui. Beleza. Eu sequestrei o teu amigo, o Cabeludinho. Ah. Mas é porque eu queria saber uma informação importante, oh, de jogos. O que que tu perguntou pra ele, oh, de Mishin? Eu queria saber um jogo bem difícil. Eu falei assim, oh, Cabeludinho. Me fala um jogo bem difícil, eu disse pra ele. E o que que ele falou? Falou Elde... Elde... Elde Ring. Ele falou isso aí. Eu perguntei o que que era pra fazer no Elde... Elde Ring. Mas fica tranquilo. Durante a tua jornada, ele vai mandar uns áudios no WhatsApp. Pra te instruir e chegar nesse tal babaca aí. Agora vai, sai da minha frente, porra. Bom, vamos lá. Vamos sofrer. Vou tá num lugar que tem um maluco na sua frente. Tem, tem. Lá na frente, vai ter uma igreja. Você vai até a igreja. Tá, beleza. Olha só, senhor. Eu tô indo pra igreja, hein. E nem é mentira. Vou passar aqui na moral. Não, 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 não. Pô, e matar esse cavaleiro maluco aí não era o meu objetivo definitivamente. Então já saí de fininho. Não parece muito uma igreja, né? Que igreja a gente tem pra começar? Teto, né? Tá, agora que eu tô na igreja, o que que eu faço, Matias? Você vai pra direita. Opa, merda. Mais um problema no meu caminho aqui, galera. Esse cara quer o meu mal, eu acho. Eu achava que não, mas aí ele pegou a espada e agora veio pra cima de mim. E até o fim dela, vai ter um acampamento. Você não vai no acampamento, você vira pra esquerda e vai seguindo uma estradinha até que tu vai chegar meio que numa entrada de um castelo e ia lá. Tá, beleza. Vamos ler as mensagens? Cuidado com o inimigo. Galera. Acho que eu encontrei. Ai, que medo. O que mais? Cuidado com o inim... O que é isso? Vou falar o que vocês fazem com essa flecha, tá? Eu vou falar. Eu vou falar. Eu não tenho papas nas línguas. Que... Bate nesse altar aí. Isso. Bateu. Vai. 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 Mano, é possível. É possível. E por que que esse cagão não vai pra cima dele de uma vez, hein? Esse medrozinho. E quer saber? Eu fui enfrentar ele mesmo, de cara. Bem no meio da minha cara. Errou, seu bosta. Errou de novo. Lógico. Toma. 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 Toma a estra... Ai! Dá mó cagado. O que é isso, cara? Onde ele bate, ele me bate. Não tem onde ele bata, ele não me bate. E esse merda demora 10 anos pra ele voltar. Toma. 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 Meu personagem. Bom, e aí eu fui falar com o Matias, né? Só pra confirmar o abate do inimigo. Porém... Pô, filho, olha só. Eu matei... Eu acho que eu matei... Eu não sei se eu matei o cara certo, velho. Não, não é esse cara. Esse aí é o inimigo comum do jogo. Daqui a pouco você vai contra ele. Você vai saber que você encontrou. Não se preocupe. Vai ser bem nítido. Se a gente puder, tipo, deixar isso aí só entre nós, tá? Sem que o Redmission saiba. Bom, e num vídeo recheado de experiências difíceis, chegou a hora de a gente jogar um pouquinho de Resident Evil... Tá maluco, porra? Eu parei pra fazer 10 flexões e tu já arranjou um jogo fácil pra jogar, seu merda. Tudo bem, eu vou até deixar tu jogar esse jogo fácil, mas eu dito as regras aqui. Você vai jogar no modo profissional. Explica pra eles por que que o profissional é difícil. É, galera. O profissional é complicado porque... Tu toma um hit e já fica no estado de dying. E o período que teu parceiro tem pra te salvar é muito mais curto. Não é isso, não? É isso aí. Fala mais. Tá. Geralmente as pessoas zeram no profissional com as armas infinitas. É o método mais convencional de concluir o jogo nessa dificuldade. Até porque ele só libera depois que tu zera no veterano, que é a dificuldade mais difícil no início. É isso aí. Eu gosto de informação. Me faz bem. Sabe, no fundo eu sou um fã de Resident Evil. Pô, cara. Fala, galera. Nessa missão aqui de enfrentar o Executioner, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês a coleção do Executioner. Que é a coleção de machados que ele acumula. Olha só. Que susto, achei que era ele. Bom, e direto ao ponto, já chegamos na Assembleia Pública, onde o Senhor Executor vai fazer sua execução. Bom, e o problema de Resident Evil 5, inclusive no profissional, não é a dificuldade dos inimigos ficar aumentada, o dying curto, recursos limitados. É a porra da Sheva. É claro que tu precisa de município. Mano, olha que jumenta desgraçada. Sério, Sheva Lomar? Eu odeio essa mulher, mano. Se tu morrer agora, Sheva, parte minha eu vou ficar feliz. Ah, vou ter que repetir, mas pelo menos eu vou ver tu morrer. Retiro tudo que eu disse, você é incrível. Nossa senhora! Isso aqui é prazer? Tem que ser ele aqui. Eu tenho que pegar... Puta que jumenta, filha da puta! Eu tenho que ver essa humilhação aí, ó. Sou obrigado aí. Ele tinha que deixar de ser gamer no telinha e parar de botar culpa nos aliados. Tudo bem, ele tem um ponto. Peraí, deixa eu usar logo. Só em mim. Eu vou te falar a sorte que eu amo esse jogo, tá? Porque o que eu estaria... Agora... Ah... Posição legal que vocês morreram, hein? Galera, arreguei, tá bom? Eu vou usar tudo o que eu tiver disponível. Ah, por quê, galera? Porque é impossível, porra. Não tô falando que é impossível passar essa parte. Mas o que é impossível de verdade é matar o Executivo com essa pistolinha fraca ainda, tendo que sobreviver com esses caras. Não, não, não. Eu quero recurso, eu quero recurso. Tu não reclama, hein? Não reclama. Eu quero ver agora. E vai. Foguinho no pau. Aí, Isaac, tu faz? Pega aqui, ó. Pai. Pau. Meu Deus, desce. Execucione, execucione. O arminho paga até eu. Tem nem vergonha na cara, esse merda. Mas ele vai pagar por isso. Pronto. Aí vem aqui. Aí bate assim e assim. Eu não sei o que eu tô fazendo, cara. Eu estou em desespero. Essa é a realidade. Fora! Tá vendo, mano? É difícil até nessa por... Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vai. Aí pega aqui. Ui, senhor. Entendeu? The Golden Ring. A gente sai de The Golden Ring pra Golden Ring. Tá bom, conseguiu o desafio. É isso aí. É isso aí, hein? Não sai do vídeo. Que eu espanco quem sai do vídeo, porra. Eu tô passando pra te lembrar de dar o like pra esse calvo aí que vai deixar de ser Gamer Nutella, se depender de mim. E também pra te avisar que ainda nesse vídeo eu vou te mostrar o jogo mais difícil do mundo. Tipo, literalmente o jogo mais difícil do mundo. Eu vou te mostrar ele. Mas deixa o like e se inscreve no canal. Battle Toads. Esse é da minha época também, quando os videogames ainda eram bons. Isso que era massa. Pegar o sapo doido e sair metendo a porrada em geral. Ah, eu botei esses feijões aleatórios do Harry Potter. Eu gosto muito dos feijões do Harry Potter. Especialmente os de Tutti Frutti. Toda vez que der Game Over, ele vai comer um feijão. E quem não sabe, eu sei que tem vários sabores. Alguns são gostosinhos, tipo o Tutti Frutti. Outros são tipo meleca de anão. Não. Pô, eu já comecei tomando uma surra, mesmo sem dar play no jogo. Peraí, 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 peraí. Não tá valendo. Não tá valendo, já começa assim, cara. Vocês são covardes. Ai, ai, ó, ai, ó, ai, ó. Aí apareceu esse pernudo. Que isso, que isso, que isso, que isso. O que eu estou enfrentando aqui? Peraí, mano. Que quando morreu, deixou eu pegar no varetão. Opa. E eu dei com o varetão nesse escuzizão. Vem com o sapo mau, vem. Hã? Hã? Tá, eu vou ter que fazer um pulo perigoso aqui, galera. Me deseja de boa sorte. Eu mandei bem. Galera, eu não tô achando de... Difícil. Sempre há tempo de calar a sua boca. Eu não tô entendendo nada. Vai, vai. Ah! Mano, é muito engraçado como ele joga, tipo... Vai, filhão! Matei. Uhul! Level 2. Mookie Hall. Foi na fase 2 que eu comecei a entender melhor por que que esse jogo é tão famoso por ser difícil. Tome. Que isso, cara? Porque é ruim, pô. Ó, aí vem o robozinho, o Xangazaga. Mas eu achei o Beraltos mais de boa que contra, mano. Toma. Toma. Ah, eu nem entendo como é que esses aqui... Eles não estão tirando vida minha. Eles só me jogam pra longe. Eu gosto assim. Como eu esperado, o noobzinho mamou. Vai ter que comer feijãozinho do Harry Potter. Bota um pra dentro. Caraca, até isso aqui tá difícil nesse vídeo. Quanta coisa difícil, mano. Mano, como é que pode? A embalagem é inabrível. Quem que formula isso que é um imbecil que pensa? Eu vou fazer uma embalagem que não dá pra abrir de jeito nenhum. Vai tomar um... Tá, deixa isso aí. Claramente não tem que ir pra abrir essa embalagem. Inacreditável. Puta que pariu. Percebe essa fase aí, com os cérebros atrás? Parece só uma fase bonitinha, né? Mas é simplesmente uma das fases mais cretinas da história dos games. Considerado pelo público mesmo. Mas por causa desse momento aí, quando você pega essa motinha voadora e tem que sair andando e desviando dos obstáculos. É simplesmente uma fase estressante demais, cara. Porque basicamente tem que decorar, né? É muito injusto, cara. É quase impossível o teu cérebro ter tempo de resposta. É muito, muito complicado. Então, não, eu não passei dela. Mas fica essa menção aí a uma das fases mais difíceis da história do game, talvez? Uma das mais famosas por isso? Doideira, né? Cara, eu já chequei e Battletoads também tá no meu consolezinho portátil de mão. Então, pra eu jogar esse joguinho do sapo aí, na minha cama vai ser dois palitos, cara. Ou, na verdade, não, né? Porque se eu for jogar ele antes de dormir, eu vou me estressar e vou dormir mal, né? Melhor jogar em outro momento, de repente. Mas, de novo, né? Como um cara que não experimentou a terceira geração, qualquer jogo é novidade. Então, inclusive, um jogo famoso como Battletoads, pra mim, é muito novo. E me surpreendi muito positivamente, cara. Gostei demais mesmo. Ô, hordi Jogos. Oi, cara. Chegou uma informação aqui pra mim. É que... Tu matou o cara errado. Tá achando que eu tenho cara de otário? O que é que? Tu acha que eu tenho cara de otário? Fala pra mim. Fala. Não, cara. Eu sou meio noob. Eu achei que era realmente... Achei que era o cara... Vai lá... E mata o cara certo. O cabeludinho mandou as instruções já. Filho da puta. Você tem que seguir em frente. Eu vou continuar andando aqui, mano. Ver se eu encontro... Jogo bonito, né, mano? Porra, mereceu o jogo do ano. Ah, mano. O que dá pra usar de ponto de referência é um escaravelho. Um rola-bostazinho, assim, rolando o negócio. Vai seguir aquela estrada... Que logo ali à frente vai estar teu objetivo. Gente, real, mano. Aquele não era o inimigo. Não era o cara que eu tinha que matar, porra. Eu tô rindo da minha desgraça. Porque eu sou patético, tá ligado? Tipo, qualquer jogador médio disso aqui tava tipo... Ué, mas aquele cara é normal. Ele aparece todo... Caralho! Pera aí, cara. Pera aí, cara. Eu vou morrer aqui! Aqui eu vou morrer! Cadê a porta? Tem um chefe lá dentro ainda, essa merda! Isso não existe! Pô, então eu corri pro castelo. Ih, tem um monte de bosta aqui no canto também. Me vinguei do cara da besta. Ah, esse merda aqui! Cagalhão de merda aqui! Destruição. Ó a destruição. Empolgante. E criei coragem e fui enfrentar o boss. Demento, essa criatura? Mano, que castelão bonito, hein, velho? Ô, não fala assim não, hein? Oh, Hannah! Oh, oh, oh! Oh, oh! Não sei se é mais difícil extinguir minha chama ou encontrar teu rosto, hein? É, e se pá, essa não foi uma das minhas melhores tentativas. Mano, que que... É essa, velho! Ai! Mas pelo menos tinha mensagem dos players aí pra me ajudar. Deixa eu ver se tem alguma dica aqui. Tente, tente e me ajude. Ah, agora não tem mais cutscene, né? Acabou a cuspida. Deixa eu colocar uma mensagem aqui. Fala uma coisa rirante. Pô, amor de Deus, me ensina algo. Mas se foda... É, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? São três? São três? Eu vou pegar o jeito, tá? Não vou, não. Que porra. Tá, eu tenho que entender o padrão desse desgraçado, mano. Primeiro ele vai jogar biscoito em mim. Aí depois eu vou ficar só... Desfiando, eu ia dizer, mas... Pera aí, eu tenho que desviar pra cima dele, né? Parar de ser burro, né? Mas aí não dá, ele não deixa eu usar porra na vida! Cara, carniça do caralho! O problema é essa parte dois ali, que ele começa a ficar muito... Bom, e depois de tanto apanhar, apenas por curiosidade, eu decidi invocar o tal do Rogier, né? Que eu tava chamando de Roger. Eu espero não ser vergonhoso isso. Mano, dá uma força ele na moral, não dá. Não, eu não tenho consigo sozinho não, cara. Pra ver qual é, ver o quão mais fácil ficaria essa luta. E pra minha surpresa, ficou mais fácil. A ideia de dividir a atenção do boss com outro personagem é muito bacana. Ah, mas aí dá uma ajuda legal, considerável, cara. Ó, ele sentiu, ele sentiu? Sentiu, sentiu? Sentiu, é? Não, Roger, fica vivo, pelo amor de Deus, cara. Pera aí, cara, pera aí, pera aí. Matei, matei, matei. Matei! Mas não sei se valeu. Mas matei, calma aí, calma aí. Pô, se eu usar o Roger, eu sou covarde? Como é que funciona? Explica como é que é pro público vocês. O que vocês acham de quem usa o Roger? Tem aquele velho ditado, tá no jogo é pra usar? Olha, eu vou meter um trials pra relaxar. Tu viu como eu falei certinho? Pô, certinho, cara. Trials, isso aí. Trials Fusion. Separei três fases. Tu vai ter que jogar nelas. Uma é fácil. Pra tu relaxar e lembrar que tu é um merda. Pra lembrar como é que tu joga sempre aqui, quando eu não tô. Depois no médio. Pra lembrar que tu é um merda. E por último no difícil. Aí tu vai ver o que é bom de verdade. Essas motins não andam. Parece que a gravidade muda. Essa tela inicial é maravilhosa, né? Porque tem, tipo, os pinguins de Madagascar. Algumas naves espaciais de fundo. Aí simplesmente um gato montado num unicórnio. E inclusive os cogumelos que fazem tudo isso ser possível, né? Fase tranquilinha com isso aqui, cara. É, rapaz. Isso aqui eu tô ligado. Se eu cair, se eu cair, eu sou o cara mais calvo da palhofa. Não é um vídeo pra coisa difícil? Olha o que eu faço, ó. Ó, ó aqui, ó. Brabo demais. Esse jogo é uma delícia, né, cara? Ih, ó. Ai. Checkpoint. Woint. E concluiu, né? Beleza. Um minuto e vinte e seis. Tamo junto, cara. Vamos lá. Agora já tá no médio. Já é pra eu passar trabalho aqui, né? Nossa, que visual, hein? Vamos falar a verdade? Que visual, hein? Ah, tô dando uns molinhos. Nesse vídeo não pode dar molinho, né? É o vídeo pra jogar sério. Vou jogar sério. Olha. Não sei muito o que eu tô fazendo, né? Me desculpa, pô. Ih, acabou. Será que tem um problema? Eu sou velho conhecido de Trials. Joguei uns Trials. Joguei Trials HD. Tá bom, bonzão do joguinho de moto. Já que tu é o maior ao, joga essa fase aí. Tu tem que pegar no mínimo a medalha de prata. E pra isso, tu tem que cair menos de dezesseis vezes. E concluir a fase em menos de três minutos e trinta. Perfeitamente possível. Ó, tranquilo. É só se concentrar e não morrer. Segura essa roda. Ih, ih. Eu não bati, hein? Vai, 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 vai. Vai, ih. Ó, rasteio. Tem zamanha, né? Feio. Olha isso, cara. Sabe o que tá fazendo? Aqui tem que fazer aquele esquema assim, ó. Sou velho conhecido de Trials. Joguei uns Trials. Joguei Trials HD. Foi. Peguei. Ai, ai, ai. Agora tem que subir lá em cima, né? Se subir embaixo é impossível. Galera, eu morri só trinta e seis vezes, né? Não é tanto assim. Pulei. Subi. Pulei de novo. Vai, vai, vai. Uh, uh, uh. Peguei essa. Uh, 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 uh. Outro gerador seguido. Vai. Vai. Beleza. Tranquilo. Subiu. Caraca, eu vou concluir. Eu vou concluir. Uh. Põe, World Mission mandou jogar o Trials aí, mas de qualquer forma já é um jogo que eu gosto bastante, mano. Desde a era dos 360 eu jogava Trials HD e, cara, é muito, muito legal. Na verdade eu jogava esse tipo de jogo de Moto 2D desde a época do Clique Jogos, quem é que lembra, né? E o Trials quando veio me cativou demais justamente por isso, me lembrava essa origem, só que com gráficos e visuais muito bonitos e uma gameplay obviamente aprimorada, né? E acho que esse jogo sim combina com esse vídeo, o World Mission acertou. Especialmente porque ele começa muito tranquilo e vai ficando desgraçadamente difícil, cara. Começa realmente a se estressar demais com esse jogo se tu pretende zerar ele um dia, é complicado. Olha só, eu chamei o teu primo calvo. Puta merda, que calvície enorme. O brilho daquela calvície incomodou minha vista e olha que eu nem sento dor. Vocês vão entrar junto no Cabeça de Caneca. Cuphead? Tô ligado que o jogo tem co... E eu fiz o teu primo calvo trazer uma caixa misteriosa do mal. Eu falei, faz uma caixa do mal. Foi isso que eu falei pra ele. Tu não matar o chefe, vai ter que abrir a caixa. E ela é do mal. Isso que é bom. Lucas da galera. Oi. Tá pronto? Cara, ó, vamos deixar bem claro aqui. Eu nunca joguei, tá? Se a gente não matar o boss, eu vou ter que abrir a caixa, é isso? Eu acho que a gente consegue. A gente já começou a fase dessa flor aí. Cuidado com que a coisa é de cima, hein, Lucas? E também tem isso. Pra quem não é bom em um jogo de chute, é até que a gente saiu bem, cara. Cenouras? Cenouras? Ai. Ai, eu morri, Lucas. Morreu. Ai, eu morri. Ai, que mal. Tá, agora... Tá, eu matou os nomes. Lascou muito, né? Tá ligado, né? Ai, sabendo que lascou, legal, né? Ai, nasce o negócio quando cai no chão. Não pode deixar cair no chão, porque nasce o negócio quando cai no ch... Bah! Você tem o negócio morrendo? Eu supero muito, cara. Eu não aguento mais esse cara, velho. Esse cara na minha cola. Mas depois de seis tentativas, a gente conseguiu derrotar a flor. Tô bem, né? Foi até fácil. Oh! Uou! Nega! Boa, boa, boa. Uhul! É, mas tu não vai escapar tão fácil. Meu vídeo, minhas regras. Você vai matar outro boss. E agora tu tem um limite de três vidas. Boa, e sem saber o que esperar, a gente já entrou na luta contra esse Ryu e Ken versão sapo. Ai, meu Deus. Eu tava esse tempo todo não atirando, tá acreditando nisso? Eu tenho que matar esses bichos, eu acho. Tem, tem. Um lugar de socorro. Em menos de 15 segundos, eu já perdi a minha primeira vida. Boa, e na segunda tentativa, a gente já foi pra fase 2 do boy. Meu Deus. Ai, oh, fei. Você ficou atirando pra trás, cara. Significou morte instantânea. Caraca, mano. Bom, e na terceira vida, nós mostramos pra que viemos. A gente vem por cima. Negra. Nosso cérebro é programado. É isso aí, mosquinhas. Todos são por nós. A gente veio pra passar vergonha na internet, né? É exatamente pra isso que a gente veio. Não tô entendendo nada. O que que a gente tá puxando? Ah! Ah, é o vento, ele virou um ventilador. Já era? Olha, eu adoro as caixas misteriosas que tu monta, mas essa eu nunca queria abrir. Será que eu pedi de propósito? Não, 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 não. Eu sou ruim, né? Só puxar, mano. Tô com medo, cara. Abre! Mano, agora que eu entendi por que que tão medindo meu batimento cardíaco, filhos da puta. Mano, olha esse desgraçado. Tu abre, caralho, mano. E assim, se tu abre rápido, ó, ela pula na tua cara, mano. Pô, e eu lembro que quando lançou o Cuphead, eu joguei um pouquinho, assim, me estressei bastante, mas jogar com um amigo foi uma vibe diferente, né? Joguei com o Lucas e, cara, foi divertido, mano. Mesmo? Muita coisa. Eu não cheguei a me estressar tanto. Deu pra ver, né? Meu batimento cardíaco tava ligado. Realmente tu vai repetindo as fases ali e uma hora tu pega o jeito e mata o cara. Se bem que a gente enfrentou chefes no início. Mesmo assim, em co-op deve ser muito louco, né? Quem aí já terminou o Cuphead e o co-op, cara? Comenta aí. Vale a pena? É mais divertido com o amigo? Ou melhor sozinho? Chegou a hora do maior e mais difícil jogo do mundo. Esse jogo é difícil pra boneco. Jamais algum homem comum conseguiu concluir esse game, pelo menos sem chorar. Eles separam os homens dos meninos, os noobs dos proplayers. E essa é tua chance de provar o teu valor. The hardest game in the world. Caralho, que porra é essa? Foda. Eu lhes apresento o jogo mais difícil do mundo. Pode jogar. É isso aqui. Fácil, mano. Fácil. Só que eu falei que alerta... Ah! Tá, o bagulho é sempre... Porra, quando chega no meio eu me for... Tá, aqui. Putz, eu tenho que pegar a bola. Esse que é o problema. Descer aqui. Aí vai aqui. Aí vai assim. Beleza, né? Não! Tá, é só pegar as berolas, ó. Só que não é tão fácil. Porque eu não tenho a velocidade. Eu tenho que parar em algum lugar, mano. Eu não tenho a velocidade suficiente. É isso aí, galera. Eu acho que você platinou esse vídeo. Me acompanhando uma aventura bem dificultosa, com muitos desafios e presepadas. Muito obrigado por ter assistido até aqui, beleza? E é o seguinte. Comenta aí qual que é o jogo mais difícil, na tua opinião. Mais difícil da história. Não só necessariamente desse vídeo. E depois coloca esse emojizinho aí. Pra eu saber que tu me acompanhou mesmo até aqui nessa aventura... Diferente. Eu vou indo nessa, mas vou deixar uma recomendação de vídeo pra tu continuar se divertindo, né? Afinal, a diversão não para. Tamo junto. Valeu, galera. Falou! Falou!